Oi! Tudo bem? Eu sou a Débora e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas de farmácia. Vem ver! Então, mais um VEDA começando e no VEDA de hoje eu vou falar sobre as minhas comprinhas de farmácias. Comprinhas que eu fiz... Deixa eu voltar pra cá. Comprinhas que eu fiz pra Isabela, porque a gente não tá podendo sair com muita frequência. Então, eu já dei essa dica aqui no canal e eu falo novamente, né, pra você que tá chegando agora. Eu gosto muito de comprar tanto pela Drogazil quanto pela Drogarraia. Compro pelo cartão de crédito e em até uma hora o seu pedido tá aprovado e você pode ir lá e só retirar no local. Claro que você pega uma filinha, né, mas você retira no local. Te evita ir até o local, ter que ficar andando prateleira pra prateleira. Você chega lá, pega a fila, pega a sua sacola, mostra o seu documento, claro, e pega as suas comprinhas. Vem ver! Então tá, eu fiz essas compras ontem, no dia 23 do 4. Vieram nessa sacola grande. Meu marido deixou ela aqui, em cima da mesa. E o que eu comprei pra Isabela foram três latas de leite ninho. É o leite que a Isabela usa, que ela usa, que ela consome. Ai, Jesus! Ela usa, que ela consome. E cada lata saiu com promoção. Eu vou falar pra vocês quanto que saiu cada lata. Comprei essa vitamina aqui pra Isabela. Essa vitamina, a médica dela passou ano passado. É a Becam. Ela é vitamina C mais zinco. A Isabela toma três gotinhas uma vez ao dia. É vitamina C com zinco. Comprei bico de mamadeira. Os da Isabela já estavam há mais de seis meses sendo usados. E, além disso, ela conseguiu rasgar o bico no dente. Então, eu comprei aqui, ó, dois bicos de mamadeira da marca MAM. Que é esse daqui, ó. Ela tem duas mamadeiras. Eu comprei fluxo três, que é o que ela já estava usando. Um já está em uso. E comprei pra ela também dois lencinhos umedecidos. Comprei só dois, porque ela não tá com nenhum... Ops! Não tá com nenhum fechado em estoque. Então, eu comprei esse daqui pra aguentar até o dia primeiro. O leite, eu acredito que dê até o dia 15. E aí, além dessa cola, vem essa nota fiscal. E aqui tá o preço dos itens. É... Becam, gotas... Peraí, gente. Deixa eu focar junto com vocês, que minha câmera não tá tão boa. Aqui, ó. Becam, gotas, 20ml. O valor dele tava 53,79. MAM, bico 3, embalagem dupla. Aqui vem dois bicos, né? 34,59. Ninho fases, 1. Ele, de 29,99, ele teve um desconto. E ele saiu mais barato que isso. Eu vou colocar aqui na tela quanto que ficou, tá bom? E o lencinho Huggies, sem primeiros dias, é 23,80. Seu por 11,90 cada. A Isabela, ela tá usando esse lenço porque ela tá apresentando alergia. A gente ainda não descobriu o que que tá causando alergia na Isabela, mas tá muito feio. Na verdade, não. Agora deu uma melhorada. Mas ficou bem feio. E eu acabei trocando o lenço dela pra um sem cheiro, né? Então, é isso. Foram só essas comprinhas. Mas eu quero... Eu quis mostrar pra vocês que a gente tá fazendo esse tipo de compra delivery, sim. Né? E, além disso, mostrar o preço pra vocês. Que os preços estão bons. Então, essa becã aqui, quando a médica passou pra Isabela, eu cheguei a chacotar ela por R$72,00. Então, por R$53,00, é um preço ótimo. Esse aqui não tava em promoção. Esse aqui tava em promoção. Não tava em promoção. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu joinha. Curtiu, se identificou, se inscreva aqui no canal e veja mais vídeos semanalmente. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.